Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui para falar mais um pouco sobre sistemas estruturais e hoje nós vamos falar um pouco sobre sondagem do terreno para a fundação, tá ok? Bom galera, só deixando bem claro aqui algumas coisinhas, o curso, o curso não né, esses vídeos que eu tenho feito foi muito por conta de pedidos da galera aí, falando um pouco sobre estrutura na arquitetura e isso é importante para a gente também saber algumas noções de como fazer uma fundação para na hora de projetar a gente fazer um melhor projeto possível, tá ok? Bom galera, vamos lá. Bom, para iniciar a sondagem do terreno, é exatamente esse teste do terreno que a gente faz para saber se o terreno é bom para receber a sua edificação ou qual tipo de estrutura ou de fundação que a gente vai usar no seu projeto, se você vai usar uma fundação rasa, uma fundação direta, uma fundação profunda, um batistaca ou não, ou entre outras coisas, tá ok? Vejam aí, tudo isso que eu falei está no meu canal lá, tem uns vídeos destacando cada tipo de fundação, dê uma olhada lá e é bacana para a gente ficar esperto e saber de que tipo de fundação a gente vai instalar no nosso projeto, tá ok? Bom, hoje eu vou falar aqui de sondagem de percussão, tá? Ficar bem intrínseco aqui que a sondagem de percussão é importante para você saber que tipo de terreno você está trabalhando aí no seu projeto, tá? Então vamos lá, o perfil de sondagem é graduar de metro em metro, nele são colocados os números de golpe a cada 15 cm e um total de 45 cm penetrado pelo amostrador. A cada metro de profundidade é explicitado o tipo de solo, assim como as suas características de cor, consistência e capacidade, a cota de nível da água e respectiva a data, ou seja, quando você faz essa sondagem no terreno, você vai saber exatamente com qual terreno você está trabalhando, se ele é um terreno fofo, se ele é um terreno compactado, se ele é um terreno resistente, a que profundidade você vai encontrar o terreno resistente, e essa aqui é uma tabela que trabalha com a variação de golpes e a relação entre o terreno, tá ok? Então assim, vamos lá, a partir de 0 a 1 golpe, você tem ali uma areia média, grossa, uma argilosa, fofa, e vamos dar uma olhada aqui agora nos valores mais abaixo, que por exemplo, do golpe 6 ao 8, por exemplo, você tem uma areia média, uma areia citosa, uma média mediamente compactada, enfim, no último aqui, de 12 a 15 golpes, na régua, você vai ter uma areia média, purcadilosa, compactada ou rocha, né, então você, com esse tipo de sondagem, você vai saber exatamente como você, qual tipo de terreno você vai estar trabalhando no seu projeto, tá ok? Bom, determinação da resistência do solo em função SPT, tá? Então a gente tem uma fórmula aqui, que a gente pode fazer pra saber a resistência do solo, tá? Que é representada pela letra O admissível, que seria a resistência admissível do solo, tá? Então vamos lá, a resistência admissível do solo é a tensão admissível da compressão do solo, também denominada taxa do solo, o número de golpes para cravar os últimos 30 centímetros do SPT. Então a fórmula é isso aqui, ó, é o número de golpes, tá? Raiz quadrada, número de golpes, menos 1, tá ok? A gente vai ter uma fórmula respondida aqui. E aí pra cada tipo de terra, né, ou tipo de terreno que você tem, você tem essa fórmula pra você fazer de acordo com o terreno que você tem, tá? N é N, vai ser sempre o valor de número de golpes, tá beleza, galera? Determinação do SPT, resistência do solo e a função do SPT, tá? Então aqui, ó, valores mais precisos da resistência do solo podem ser obtidos usando a tabela fornecida pelo IPT. Bom, o IPT, ele funciona, ele te dá essa tabela pra você ter mais ou menos o tipo de terreno que você tem no seu, aí na sua construção, certo? Então, por exemplo, de 0 a 4, você vai ter uma resistência do solo de 0 a 1. Por exemplo, de 19 a 40, você vai ter uma resistência do solo de 4, tá? Ou seja, de 0 a 4, vem desde a terra muito fofa, né, até a terra muito dura aqui, até a espessura muito dura do processo do terreno, tá? E aqui na argila, a mesma coisa, de 0 a 2, né, você... De 0 a 2 golpes, tá? Esse aqui é o número de golpes e aqui é no taxa-taxa do solo. Então, de 0 a 2, você vai ter uma taxa de 0 a 0,25, tá? E no 19 aqui, você vai ter também uma taxa de 0,4, que é muito dura e aqui muito fofa, tá ok? Então, a gente tem que estar entre esses 1,5 até 4 aqui, para ter uma taxa interessante para você colocar a sua construção, tá? Exemplo de aplicação. Bom, a aplicação aqui é muito interessante porque você tem aqui aquela fórmula que a gente colocou, né? Vamos supor, você tem a raiz quadrada de 8 aqui, menos 1, vai dar 2,8, menos 1,8 kgf por centímetro quadrado, tá? Então, esse aqui é o resultado, é a sua taxa de... taxa do solo, tá? De resistência do solo. E aí, usando aquela outra fórmula, né, você tem aqui 8 golpes, dividido por 5 vai dar 1,6, também funciona como a taxa de solo. Então, você tem aqui, ó, de 5 a 12, um pouco e 11, a argilha citosa, de 15 a areia argilosa, a areia média, enfim, vai variando de acordo com o número de golpes, tá ok? A relação entre o SPT, tá? É isso que eu estava falando para você, ó, 0,25 muito mole e 4 aqui dura, muito dura, tá bom? E aqui também tem até o nível de atrito lateral, são bem completas essas tabelas. Correlação entre SPT e outras características do solo, tá? Então, a mesma coisa, ó, aqui nem conta, nem tem número quando é muito fofa, fofa, já tem uma relação de tensão e atrito, tá bom? Aqui também é a mesma coisa, o mesmo número, ó, de 1 a 3, de 1 a 5, tá ok? E é isso, galera, a gente falou aqui um pouco hoje sobre sondagem, tá? Foi só uma breve explicação sobre como você deve entender as tabelas e os cálculos para você saber se o seu terreno tem uma resistência interessante. Feito isso, galera, eu agradeço, já deixa seu gostei aí, eu provavelmente vou falar mais sobre estrutura aqui no canal, porém, a gente vai ficando por aqui, até mais, valeu, falou, deixa seu gostei no canal e se inscreva aí que a gente vai ter vários vídeos sobre projetos, sobre sondagem, entre outras coisas, beleza? Valeu, falou, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.